A lista divulgada hoje pela ANS inclui cerca de 70 procedimentos e foi decidida a partir de uma consulta pública, realizada em setembro do ano passado. Médicos e consumidores indicaram quais eram os atendimentos mais importantes e comuns que não eram cobertos pelos seguros e planos de saúde. E entre as maiores reclamações, estava a ausência das operadoras no tratamento da leucemia, como quimioterapia e transplante de medula. A filha mais velha de Luiz Antônio, que prefere não se identificar, precisou desses tratamentos e a operadora do seguro-saúde se recusou a pagar. Sem ter como arcar com as despesas o tratamento, ele precisou da intervenção da justiça para ter os custos pagos pela empresa. É um procedimento muito caro e realmente é muito difícil você agarrar fundos para poder cobrir, é uma coisa que é inesperada. Então, você se vê realmente numa situação muito difícil. Essa ação foi ajuizada em abril de 2009, já tem sentença, mas por oito meses ele não precisaria ter tido esse desgaste de enfrentar uma recusa, brigar com a operadora, brigar com o hospital, junto com a filha doente, quer dizer, um estresse muito grande que ele teve e que por oito meses ele não precisaria ter. Além do transplante de medula óssea, o novo rol de procedimentos da ANS, que entra em vigor em 7 de junho, também inclui exames de câncer do tipo PET-SCAN, capaz de identificar a doença em estado inicial. A colocação de marca-passos, multissítios, outros procedimentos cirúrgicos na área genética e exames laboratoriais e clínicos. Deu uma grande vitória ao consumidor porque finalmente a ANS enfrentou a modernidade da medicina. Ela trouxe e autorizou ao consumidor ter acesso aos exames mais requisitados pelos médicos e que acabam ajudando muito o diagnóstico. A última atualização no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde aconteceu em abril de 2008. Na ocasião, 150 novos procedimentos foram incluídos e o impacto nos custos foi de menos de 1%. E segundo o diretor-presidente substituto da ANS, o consumidor pode ficar tranquilo que as mudanças não terão nenhuma influência no reajuste desse ano dos planos de saúde, que acontece em maio. Como não havia regulamentação, esse preço não existe e essa demanda também não. De qualquer forma, a agência dimensiona essa utilização e coloca essa utilização e esse impacto no reajuste a ser efetuado no próximo ano, visto que esse rol entra em vigor somente a partir de 7 de junho.